Foi um longo processo em que se teve muita paciência, que houve uma plena garantia ao exercício do direito de defesa. Nunca houve tantas concessões, todos os pedidos de defesa foram concedidos. A nação viveu nove meses um processo de distinção de uma presidente em plena normalidade. Não houve coerção a nenhum direito individual ou político de qualquer cidadão brasileiro. Tanto a Câmara quanto o Senado perseguiram cotidianamente o devido processo legal. Ou seja, o país está de parabéns por ter perseguido um processo de impeachment dentro do mais absoluto rigor da lei. Eu creio que esse é o momento de festejar as instituições brasileiras, porque elas estão ígidas, elas estão sólidas. Nós vivenciamos um doloroso processo sem nenhum arranhão no processo democrático. Isso que é importante destacar. Houve respeito ao direito. É com um longo processo. O Brasil está de parabéns. Nós temos o que nos orgulhar. O Brasil está de parabéns. 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 O Brasil está de parabéns.